A Elibra Subsidiária Brasileira da Airbus Helicopters participou do evento de comemoração do 13º aniversário da aviação naval em São Pedro, da aldeia Rio de Janeiro. Na ocasião, a fabricante expôs o helicóptero biturbina leve H-135, que será entregue à Marinha do Brasil até o fim do ano. A aeronave faz parte de um contrato para o fornecimento de três H-135, que serão dedicados a uma ampla gama de missões, incluindo operações especiais, transporte de tropas e cargas, inspeção naval, busca e salvamento e resgate aeromédico. O H-135 será operado pelo primeiro esquadrão de helicópteros de emprego geral e ficará baseado em São Pedro, da aldeia. O helicóptero será designado para a Operação Antártica, prevista para 2020. A Helibras é a única fabricante brasileira de helicópteros subsidiária da Airbus, líder mundial nos segmentos aeroespacial e de serviços relacionados à defesa. Em seus 41 anos de atividades, a Helibras já entregou cerca de 800 helicópteros no país. É líder do mercado brasileiro com participação de 50% na frota de helicópteros à turbina e mantém instalações em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Atibaia e Brasília. Sua fábrica, que emprega cerca de 500 profissionais, produz as aeronaves H-125 Esquilo e H-225, H-225M, além de executar modernizações de aeronaves. A empresa também customiza diversos modelos que atendem o segmento civil e militar. Em 2018, a Helibras registrou faturamento total de R$ 567 milhões. A Helibras registrou faturamento total de R$ 567 milhões. A Helibras registrou faturamento total de R$ 567 milhões. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri